Fala galera, hoje nós vamos comentar sobre as novidades que tivemos nessa quinta-feira em Sangseia Week como alterações no Albafica, ele deu uma melhorada, o concurso de skins do Albafica também que não veio parar no global, mas eu descobri onde ele está também novas telas de carregamento que temos de The Lost Canvas lançado no servidor chinês e também o próximo cavaleiro poderá ser o Abel de Gêmeos é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan que sai awake, acabei de acordar para gravar esse vídeo estava fiz de dormir, mas a gente não folga, né galera inclusive eu descobri onde que está, graças a vocês, o Alquimia Alquimia está aqui, tá? você clicando aqui na setinha para baixo, para quem não perceber o que eu fiz clicou em Alquimia, aí é lance que esses são os itens que você pode conseguir eu acredito que para você conseguir livro azul, né fragmento você tem que dar livro verde para conseguir livro verde, você teria que dar azul não sei, né? mas o lance é que eu não gosto muito desse evento, eu vou gastar dois diamantes aqui vamos ver quantos livros verdes que eu vou dar aqui, isso é puro teste dois fragmentos, beleza e se eu der dois verdes? eu vou ganhar dois azul, é isso que eu fiz agora, né? eu não, estou viajando, não acordei ainda não galera, agora beleza, vamos dar dois azuis e ganhar dois verdes, então assim, não tem muitos itens que eu acho interessante o que eu acho mais interessante é o do tesouro do grande mestre, né? para você pegar aquela pedrinha aqui, você escolhe qual pedra você precisa do tesouro do grande mestre eu não gostei, então é um evento aí que... sei lá só item aqui, lero lero, tem as flores, se você descobrir o que dá flores é interessante, poeira para quem precisa de fechar os infinitos CRs mas você vai gastar muitos diamantes, isso é o problema desse evento, tá certo? se você abrir aqui, ó, o festa no castelo, não tem nada no festa do castelo referente ao nosso amigo Albáfrica, infelizmente, então o que que acontece? descobrir onde está esse evento galera está no servidor chinês galera, está no servidor chinês, então o evento aqui ele vai até dia 20 ó, talvez esse evento ele pode chegar no servidor global, podemos ter votações no servidor global não sei, eu não sei nem porque está essa contagem aqui também mas essas aí são as skins né, a skin que eu falei que parece o Alucard do Castelvano, uma skin que eu gostei muito tem como arrastar aqui para baixo para ver as botas do cara, né preferi uma imagem sem ter que fazer isso aqui também temos a historinha da skin, da hora, né, não dá para ler temos essa daqui que eu não entendi muito, tem somente uma asinha não gostei tanto assim, o visual da skin aqui, ele parece que está sem nariz mas eu imagino que em gameplay ele vai ficar bem estiloso, né, talvez as rosas dele possam ser substituídas pelas fadinhas tem essa asa exótica aqui, tem esse aqui que vai ficar voando com vento, né, vamos lembrar das animações e quem está segurando a rosa também, pode ter essa aura das pétalas ficarem voando em volta dele lembrando que a GT, ela já deve ter um embasamento também de como vai ser a versão final de cada skin, tá tem essa aqui, é a que eu mais curti que eu espero que fique esse peixe rodando ele como se fosse o Kaaza, né o Kaaza que acho que só mostra em gameplay o peixe em volta dele, se eu não me engano é, o Kaaza só mostra o peixe em volta dele em gameplay né, então ele poderia atacar com o peixe, o peixe ia lá dar uma patada patada não, né, que não tem perna como chama essa cauda dele, caudada em todo mundo, que eu esqueci como chama cauda de peixe é cauda mesmo, não lembro e é isso, vamos ver aqui com a próxima skin aqui ó, vamos ver a bota dele, cara, a bota dele tá bonita, hein a bota dele tá bonita, pra mim essa skin é a mais da hora eu não sou fã de amarelo, mas tá bem bonito esse beige amarelo e dourado aqui nessa skin, véi curti demais essa daqui é um violinista, tem aqui as auras de pétalas de rosa dele também ele poderia tocar o violino, por exemplo, e as pétalas acertar o inimigo, cair uma chuva de pétalas no inimigo enfim, não sei como poderia ser o ataque dele ele poderia entrar na bandia, inclusive, não, lero, lero, né galera, skin não entra na bandia ele tá com um sapatinho padrãozinho, e é isso e a última skin, cara, ele tem também um passarinho aqui, que poderá ser tipo a vibe do peixe que eu falei, fica voando em volta dele, alguma coisa assim tem aqui algumas pétalas também, pra ficar aquela aurinha de pétalas, ele tá com seu sapatilho aqui essa aqui eu também gostei, eu gostei foi um muito bom gosto aqui, eu só não gostei dessa segunda aqui, pra falar a verdade qualquer skin aqui que ganhar, eu acho que vai, até mesmo essa skin aqui do sem nariz se ganhar vai ficar legal, imagino que a gente vai fazer um bom trabalho, com certeza mas, eu vou votar nessa daqui, que aqui, se eu não me engano, se você votar, você ganha recompensa tá vendo, ó, ganha uma gema, 5 diamantes, 5 vontades, até lá então, provavelmente, no servidor global, se esse evento chegar, vai ser dessa vibe você vota em alguém, e você ganha uma gema inclusive, tá aqui, ó, o Alucard Alucard, está vencendo, 955 e o do fogo, tá 649 comenta aí, galera, qual skin que vocês gostaram mais A1, A2, A3, A4 e A5, beleza? comenta qual que você gostou mais, qual que você gostou menos curte mais, por exemplo, A3, curte menos A2, né, que é essa da você nariz aqui beleza, então, comenta aí essa skin aqui, é legal pela cor, mas não sei, eu gostei mais essa skin, acho que essa skin vai dar mais trabalho por causa do peixe, o que mais me chamou a atenção realmente, foi o peixe, na verdade e a cor também, né, não temos muitas skins amarelas e tal, né, skin preta, acho que a gente já tem mais aqui, dourado, a gente tem somente por causa das armaduras, mas sem armaduras, se você reparar, não temos quase nenhuma skin que é dourado ou nem, por que você está falando muito? É porque eu quero cada vez, eu estou tentando convencer vocês que essa skin é mais da hora, é, eu estou fazendo minha campanha de marketing aqui então, agora nós vamos para as alterações do Albafica, o Albafica recebeu 3 buffs, tá e ele vai ficar mais barato em questões de livro, não necessariamente vai, isso vai fazer ele piorar, na verdade ele ganhou os efeitos ficcionais se você deixar ele o topado de 5, tá eu vou fazer a gameplay dele talvez hoje à noite pra vocês, e dar o feedback aqui eu só vou apresentar mesmo ele teve aqui ó, a ação de, ele já consegue aplicar envenenamento no inimigo na skill 3, tá, então 50% de dano, 100% de aplicar envenenamento, porém no level 4 e level 5 ele ganha um buff tá vendo que tem 10% e 20% ele aumenta o seu ataque toda vez que ele der o ataque então aqui eu pra falar a verdade fiquei animado deixar ele level 4, tá eu não sei se isso aumentaria tanto o dano dele porque eu acho que o dano dele vai ser flop e aumentar 10% de dano flop ou 20% de dano flop não vai fazer muita diferença mas é isso eu fiquei animado pelo menos deixar aqui nível 4 que ele vai ter um aumento de dano não sei até mais level 3 aqui ele já vai ficar efetivo tá aplicando envenenamento em todo mundo muito bom né isso aqui deixar no level 3 a probabilidade pra deixar ele mais barato beleza a segunda alteração aqui nele também que aqui não é level 5 mas é level 4 diminuiu aí a probabilidade pra 100% pra level 4 isso é muito bom beleza e esse 1 e 2 aqui é o que ele transfere né o 5 envenenamento para 5 envenenamento porém se você tiver level 4 vira 5 envenenamento 1 em 1 veneno ou level 5 5 envenenamento e 2 ó 5 envenenamento e 2 envenenamento então isso é bem interessante no level 5 com certeza isso aqui vai fazer diferença provavelmente eu devo deixar ele no level 5 pra fechar o treinamento aqui mas já vai ficar legal pra quem não for topar muito o livro no albafica level 4 tá aqui sim não manteve alterações que até mesmo é um skill bem roubado é a melhor skill dele né que quando o inimigo tem uma ação ele aplica o envenenamento aqui ele dobra o efeito de envenenamento tá pra quem não se lembra e essa probabilidade quando acerta ele dobra o efeito de redução de ataque do inimigo essa probabilidade aqui é pra transformar em envenenamento quando o inimigo tá com 5 veneno tá é somente isso mesmo ah eu tô aqui com o level 2 ah o inimigo tem 5 envenenamento passou a dobez dele aí virou os 40% de não virar envenenamento é isso aí o inimigo não ganha envenenamento tem que ter level 4 aqui senão sei lá né aqui então é level 5 então aqui você já pensou 3, 4, 5 19 livros azuis que vai ficar o Albáfrica jogável o mínimo recomendado que eu passo pra vocês essa aqui dá pra ficar level 1 ela teve um buff muito da hora que é o que pra quem viu a gameplay dele antiga se vocês já quiserem ver a gameplay dele antes de eu postar a próxima né ou até pra vocês compararem eu vou deixar nos cargas o vídeo antigo do Albáfrica o que que acontece aqui ele vai ganhar automaticamente ah não não é automaticamente não parece que 20% tem muitos multiplicadores né acho que aqui é deixa eu ver o primeiro multiplicador é 100% de dano é isso mesmo 100% de dano e o dano que ele causar se não me engano ele recupera em vida então ele vai causar 20% ou ele vai recuperar 20% do dano causado beleza alguma coisa assim mas enfim o que eu quero mostrar aqui pra vocês esse 20% aqui esse 20% ele já vai recuperar no momento que ele revive né que o limite aqui é 60 né tá vendo esse 60 aqui que é o limite dele então é isso mesmo esse aqui é 20% que ele vai causar de dano 20% de recuperar de vida esse aqui é 6% de dano extra pra cada veneno em campo né que aqui é 10% de veneno de dano extra 60% de vida que ele vai recuperar esse 100% aqui eu não sei se é o do roubo de vida e tem aquele lance do dele ganhar shield né que tava na tradução deixa eu até traduzir aqui pra vocês ao vivo aqui pra gente que a gente faz assim ao vivo só que o aplicativo o que que ele faz ele não funciona deixa eu ver aqui como é que ficou a tradução todinha aqui pra nós o aplicativo ele funcionar também né galera que as paradas assim ó quando Jabófica que foi a tradução dele recebe ferimento fatal ele fica imune a esta morte e libera seu controle alguns estados de controle especiais como devorar exílio death match não sei o que é não serão liberados e toda a batalha é descadeada uma vez ele pode ativar o revive uma vez e tá falando aqui que alguns controles talvez ele não possa se reviver tem que testar que é o exílio o devorado armadura dos mortos esse death match eu não sei o que seria que eu acho que pode ser o milo divino e o shura o milo da exclamação e o shura sapuri né e usa seu próprio sangue para render a rosa sangrenta e contra-ataque a fonte deste dano fatal com 100% de ataque isso mesmo o primeiro porcento é de ataque de dano físico a todas as camadas de veneno de rosas inimigos em todo o campo e restaura 60% da sua vida máxima ao mesmo tempo todas as camadas de veneno de rosas inimigos são consumidas e cada camada de veneno tal 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 e se o inimigo que ele eliminou ele faleceu tipo o hipnus causou dano e ele faleceu aí ele ataca outro inimigo ele não vai ter roubo de vida a mais igual ele estava na sua versão antiga e ele não vai ter aquele shield que saiu no vazamento que eu falei em algum vídeo acho que foi hoje terça-feira ele não tem aquele shield eu não testei tá então não sei se ele vai ter realmente esse roubo de vida esse shield também caso o dano dele ceda caso ele tenha roubo de vida beleza então essas foram as alterações do Albafka agora a gente vai falar sobre outras novidades também novas telas de carregamento e nova como fala isso daqui moldura é a nova tela de carregamento que saiu no servidor chinês eu não vi ainda essas telas de carregamento então são as duas do The Lost Canvas da saga beleza a gente já tem da saga do Hags temos da saga NEC Dimension temos da saga clássica então tem que ter a saga do The Lost Canvas tá muito bonita inclusive essa aqui eu não gostei não o Doku tá muito tosca aqui o tema tá muito tosca mas essa outra eu gostei demais e pra fechar vamos ver o videozinho aqui onde mostra que o Abel ele será o próximo cavaleiro mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar fechou então bora lá aqui temos o Odisseus né pá e aqui temos aquelas animações 3D né que eles criam a sua própria batalha e quem é esse é o Abel de Gêmeos temos o Caim de Gêmeos como controle aqui no jogo e ele tem o seu irmão ou a sua dupla personalidade como se fosse o Saga Maligno né só que quem é do bem eu acho que o Abel é o do bem aqui eu lembro que eles inverteram Caim é o do mal que virou do bem então o Abel é o do bem que virou do mal aqui então acho que o Abel é o do mal então aqui é somente uma luta tá do Abel versus o Odisseus e pra eles fazerem isso pode ser um easter egg que o Abel possa ser o próximo Next Dimension que teremos no servidor aqui é o Rise Cosmos como vocês podem ver ali em cima tem que ser awake no Rise Cosmos aí ele virou e acabou aí os membros do canal olha ele virou o Abel aqui quer ver olha o Caim quer dizer nem é luta o Odisseus é foda né velho aí chega o Odisseus ali e pá virou Caim então isso pode ser um easter egg que ele possa ser o próximo cavaleiro não que seja garantido que ele será o próximo cavaleiro mas é só pra deixar a gente confuso aí e aí vocês acham que poderá aparecer aí o Abel como próximo ND depois do Albafica porque nós tivemos o Camus Divino né tivemos aí ó o Camus Divino que é da série Divina tivemos o Shura Sapuri antes do Camus que é da série clássica vamos ter o Albafica que é do The Lost Canvas e aí nós vamos ter agora um ND aí por isso que eu acho que vai ser aí o Abel o Abel de Gêmeos por causa dessa animação a primeira vez que eles fazem uma animação com um personagem que ainda não está no jogo e possa ser sim um easter egg para o próximo personagem não é oficial eles podem só fazer isso porque eles queriam fazer mas fica aí uma dúvida aí sobre nós e vocês gostariam que fosse aí o Abel de Gêmeos ou não comentei aí então então é isso que é o Vídeo Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido para mais vídeos que vocês estão ligados vai ter alguns indicados nos cards como a playlist ó a playlist não né o vídeo do o vídeo ah esqueci o nome do Albafica tá aí nos cards vai ter hoje a noite acredito eu testando ele então fica ligado não esqueça de ligar o sininho aí e até o próximo vídeo ou live hoje eu vou fazer live de Metal Revolution de manhã se vocês quiserem bater papo comigo ou se vocês têm um jogo e querem jogar contra mim lá ó entra lá na live que eu devo fazer aí entre 10 às 11 da manhã beleza então é isso falou e fui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti